Bom pessoal, na reta final do nosso curso DataSnap e agora vamos criar um novo projetinho porque eu quero mostrar aqui uma parte que é com relação a banco de dados, então por isso que a gente vai criar aqui então agora um novo projeto usando o DataSnap. Como eu vou trabalhar com o meu Google de Dados? É sempre bom ir fazendo né, todos os passos para não ficar os alunos perdidos aí. Só vou tirar o sample aqui, só vou testar aqui, se vocês tivessem o frio que está aqui no Rio Grande do Sul, gente do céu, estou aqui perto do fogão aqui, quase meia noite já e estamos aqui de novo na luta né, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vamos criar um novo projetinho envolvendo agora então a parte de banco de dados. Eu já vou salvar esse cara aqui, eu quero mostrar essa parte do pessoal de Reconcile Error, que é uma coisa muito interessante porque, porque veja só, nós estamos trabalhando aqui com um banco de dados né, deixa eu vir aqui. Eu vou criar aqui ó, eu até vou criar aqui uma pastinha aqui dentro. Então projeto 18. Aliás, meu Deus, já é o nosso projeto 19 hein pessoal, que coisa de louco isso, como passa mesmo muita coisa aí, então, tudo bem? Vamos criar então, DataSnap, projeto 19, certo? Que vai ser Reconcile Error. Então, pessoal, porque imagina só, nós estamos trabalhando em rede, certo? Se estamos em rede, eu posso ter várias pessoas tentando acessar o mesmo registro, tentando alterar o mesmo registro e é exatamente isso que eu quero estar mostrando para vocês. Então, nós temos aqui o cliente, nós temos aqui o server. Então, vamos lá, bem rapidinho aqui. Então, o form server. Não estou nem botando outros nomes para os demais aqui, que é para a gente realmente aqui não perder tempo. Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar aqui uma conexão, project 19, server, né? Nossa, tá bom. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma conexão com o banco de dados. Então, a gente vai ver aqui o nosso server methods, certo? Veja que ele é aqui um data módulo, né? Aqui ó, server módulo aqui. Então, aqui dentro a gente vai botar a parte de conexão com o banco de dados, certo? Então, o que nós vamos colocar dentro desse nosso data módulo aqui? Vamos botar uma conexão com o banco, botar aqui um FD Connection. Vamos usar aqui o file DAC. E aí, vocês vão ver como é interessante aqui a questão da programação aqui em rede, né? Vamos tentar acessar várias pessoas acessando o mesmo registro, tá ok? Vou deixar o FD Connection mesmo aqui, o nome aqui. Então, vamos acessar aqui com o banco de dados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui então o driver, que vai ser o Firebird, certo? E vou pegar aqui, eu vou pegar um banco mesmo que eu já tenho, a gente já usou aqui, pode ser aqui no projeto 3, aqui, projeto 4, server, né? É branco, esse cara aqui. Ou poderíamos copiar ele, bom, aí depois vocês se ajeitam, né pessoal? sysdba, master key, vamos dar um ok aqui, vamos, vejo que eu estou no servidor, né? Vamos ver aqui se está tudo ok. Pelo jeito não. Mas sim, está tudo ok, né? Beleza, está tudo ok com o nosso FD Connection. Agora então, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos inserir aqui a nossa query, FD Query. Na verdade, vejam pessoal, que isso aqui é só um empeteco daquilo que a gente já trabalhou nas aulas lá com o banco de dados, mas quero mostrar uma outra coisa, só para mim não usar aquele projeto como se trabalhar aqui, nesse aqui, tá ok? Então é o seguinte, nós temos lá um banco de dados, né? Deixa eu dar aqui um select asterisco from bairro, vamos ver se ele vai trazer aqui. Ah, trouxe aqui os meus bairros lá no banco, esse cara aqui mesmo, né? Que eu quero, certo? Se tu quiser, pode, se tu quiser, você pode vir aqui com o botão direito em Edit Films Editor aqui e adicionar esses registros e tudo mais, se quiser, não tem problema nenhum. Esse aqui está FD Query, certo? Vamos deixar aqui FD Query, então de bairro, né? Saber então o que é o nosso bairro. Bom, feito isso, vou colocar aqui no autodataset provider. Dataset provider que vai prover, então, isso aqui lá para o meu client. Então, através dele que eu vou conseguir, lá no client, ter acesso a essa tabelinha aqui. Então, o dataset aqui, pegamos aqui, e aqui o name para o Dataset Provider de bairro. Ok? Beleza? Podemos botar aqui, então, o link aqui do Firebird aqui também. Aqui onde é que está? FB. FB. Aqui. Beleza. Então, pessoal, está prontinho aqui. Esse camarada, a gente já pode rodar ele aqui. Vamos rodar. Rodamos. Beleza, cura. E agora, vamos lá, meu amigão. Aí. E agora, que a gente já rodou aqui, nosso servidor está rodando, né? Com o banco de dados, vamos criar um novo projeto aqui, que vai ser o nosso client. Vamos criar aqui um new project aqui. Vai ser aqui um project client mesmo, pode ser. Já criou. Já vamos salvar esse camarada aqui. Lá no 19, né? Dentro do client. U for client. U for client. Beleza. Projeto, então, vai ser o projeto 19 client. E aí vai ficar fácil para vocês. E aqui o group, né? 19. Muito bem, pessoal. Agora, é agora o seguinte. O que nós vamos fazer aqui? Nós queremos, então, nesse camarada aqui, fazer a conexão com o nosso banco de dados. Se alguém, se vocês, pessoal, assistiram lá as minhas videoaulas, lá no Firebird, então já sabe o que nós vamos fazer, tá ok? Primeira coisa, aonde que nós vamos, nós vamos pegar aqui o nosso, deixa eu ver aqui. E veja que eu não tenho um módulo aqui, né? Então, por que? A gente vai ter que criar esse módulo aqui. Tá sendo certo? Data Snap Client Module. Vamos criar aqui. CPIP. Vamos testar aqui. Tá tudo ok. O servidor tá rodando. Se não tivesse rodando, nem teria como fazer isso, né? E tá aqui já, dentro do Client. Vamos deixar esses nomes aqui. Tudo pra ser mais fácil pra vocês. Bom. Então, pessoal, esse cara aqui já tá conectando lá pro meu servidor. Tá certo? Aqui as configurações, tudo beleza pura. Tanto que se a gente der um conectário aqui, veja que tá funcionando, beleza. Tá ok? Com o servidor. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos, 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 como é que eu vou fazer a minha comunicação com aquele, aquela tabela que tá lá no servidor? Então, através do nosso Provider Connection, certo? Então, através do nosso Provider Connection. Vejo que ele é um DataSnapClient, certo? Através desse cara aqui. Então, a gente vai vir aqui. Vamos pegar do nosso SQL Connection 1. Ou seja, ele vai se conectar com esse cara aqui. Esse cara aqui se conecta com o servidor. E aí, eu tenho que informar qual que é o serve class name, certo? Que eu vou estar me perguntando. O serve class name, então, do meu DataModulo, é esse cara aqui, ó. Certo? É esse cara aqui. Então, é esse cara aqui, ó. T, ServerMethods, ctrl-c, voltamos. Sempre lembrando, né, pessoal, que tudo isso aqui é coisas que eu já ensinei, tá? Beleza? Se a gente mudar, conectar, beleza, puro, tá? Ok? Pra finalizar, então, aqui, vamos colocar um ClientDataSet, pra gente poder pegar os dados. ClientDataSet. Isso aqui tá, botar um pouquinho mais aqui, ó. DataAccess. Um ClientDataSet. Que, então, a gente vai colocar o RemoteServer aqui. ProviderName. Fazer aqui a minha conexão. E é, se a gente dar um ativado aqui, ó. Eu vejo que já tá, ok. Significa que se a gente der dois cliques aqui, botão direito, adicionar os campos, ó. Já me trouxe isso aqui lá do servidor, né, pessoal. Isso aqui é o legal. Tá me trazendo já isso aqui lá do servidor. Bom, com isso, pessoal, a gente já pode fazer isso aqui, ó. Quer ver? A gente já pode pegar o meu FormClient aqui. Certo? Já trazer esses dois pra cá. Ele tá pedindo, então, que eu, pra mim, pra gente inserir o IoT, yes. Já, já insere a IoT, né. Ok. Ok aqui. Então, a gente já pode estar ativando, inclusive, o nosso DataModule aqui, ó. Vamos vir aqui, vamos ativar ele, certo? Ativamos ele, ele já inseriu os dados aqui. Então, vejam que é muito simples, né. Já vamos inserir aqui também um DB Grid. Um DB Grid aqui embaixo. Já vamos ligar o nosso DataSet aqui aí. Ok. Já vamos inserir um DB Navigator. E já vamos inserir esse cara aqui também. Nossa, o DataSet. Nossa, o DataSet aqui. Aqui. Bom. Então, pessoal, tá pronto aqui. Já tá funcionando. Agora, o que a gente vai fazer? Na nossa próxima aula, eu vou estar explicando pra vocês, então, como trabalhar com o Reconcilio. Certo? Um abraço, até mais e tchau.